Está marcada para hoje, por volta das 17 horas, a sessão que vai tratar sobre a prisão do deputado federal do PSL, Daniel Silveira. Ele foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes, sob ordem do ministro Alexandre de Moraes, após fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal e também estimular a ditadura no Brasil. Depois de uma decisão por unanimidade de 11 votos a zero pelo próprio STF para manter a prisão de Daniel Silveira, agora cabe aos parlamentares tratar sobre esse assunto. É necessário o quórum máximo de 257 votos para que ele se mantenha preso ou saia da detenção. E os parlamentares vão decidir isso numa sessão aberta e nominal, onde cada um vai poder dizer qual é o seu voto. Ficou decidido que a sessão vai funcionar no formato híbrido e com isso, alguns parlamentares vão poder estar aqui no plenário Ulisses Marans e outros vão poder acompanhar e votar virtualmente. Foi feita uma proposta a Daniel Silveira para que ele tivesse uma suspensão no mandato de 90 dias, mas ele não aceitou, disse que só aceitaria se fosse um prazo máximo de 60 dias e com isso o clima ficou muito tenso entre ele e os demais parlamentares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.